Oi, oi, oi! Vamos preparar um bolo de banana com gotas de chocolate. Eu espero que vocês gostem. Aqui nesse bowl eu vou adicionar 100 ml de leite, meia xícara de suco de limão, dois ovos e 100 gramas de manteiga derretida, uma colher de sobremesa de paunilha, aqui eu estou usando o extrato e é opcional, misturar tudo bem misturado aqui, 100 gramas de açúcar. Agora eu vou adicionar duas bananas amassadas, e eu tenho 187 gramas de farinha de trigo comum. Vamos misturar tudo bem misturado aqui. Misturei, olha como está bonita a nossa massa. Vou colocar uma pitadinha de sal aqui, e agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar novamente. Agora eu vou adicionar 100 gramas de gotas de chocolate. Agora é só misturar aqui. Aqui eu já tenho uma forma, que eu untei com manteiga e farinha de trigo. Vou despejar nossa massa aqui. Eu vou levar ao forno a 180 graus, de 50 a 60 minutos. Vai depender do forno. Aqui por cima eu vou finalizar com gotinhas de chocolate. Acabei de tirar do forno. Vou esperar esfriar um pouco para a gente desenformar e mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Vou desenformar aqui rapidinho. Olha, já desenformei. Olha que bonito que está esse bolo. Agora vamos cortar um pedaço para a gente experimentar. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que delícia. E olha a cremosidade desse bolo. Olha. Sensacional. Olha. Olha. A cremosidade desse bolo. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.